Boa tarde, bem-vindos à 7ª edição do webinário da Academia Brasileira de Ciências, que tem o título geral O Mundo a Partir do Coronavírus. Hoje nós teremos como tema o impacto da pandemia na saúde mental, com três convidados que debaterão esse tema. O médico Jair de Jesus Mari, que é professor titular e chefe do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. A médica Fernanda Tovar Moll, que é presidente do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Foi professora adjunta do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências também de 2015, a 2019. E, finalmente, o médico Joel Birman, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora adjunta do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Talvez o que a gente saiba diretamente da patologia desse vírus e também da COVID-19 como uma doença em si, seja ainda bastante limitado. Mas a gente tem várias evidências de que outros coronavírus, outros vírus tenham, na verdade, um neurotropismo, tenham características importantes de acometimento do sistema nervoso central. Já também, independente do subtipo ou da especificidade do vírus em si, diversos relatos e estudos demonstram que pacientes que estão em um estado crítico acabam tendo alterações a longo prazo, de declínio cognitivo, alterações psiquiátricas, da própria internação em si, muito provavelmente relacionada a todo um processo inflamatório. As pessoas que são infectadas são pessoas que passam por um estresse muito grande. Elas podem, inclusive, ter pesadelos, podem ter distúrbios de percepção, a falta de ar que elas sentem, o risco delas serem isoladas dos seus familiares, dos seus filhos, o isolamento forçado pode ser bastante estressante. Diante desse tipo de temor de morte que se coloca, aquilo que se passa é a sensação de que você pode ter uma morte evidente, que você pode ter uma morte eminente, que você vai ficar com falta de ar, que você vai ficar com flores frios e que você pode morrer a qualquer momento. Então, diante desse ataque de pânico, a gente sabe perfeitamente que muitas pessoas que têm uma neurose de angústia acreditam que elas foram infectadas pelo Covid. 19, e elas vão aos serviços de saúde em busca de uma proteção sanitária e de uma proteção terapêutica. E, exatamente, se expondo, inclusive, a serem contaminadas num ambiente altamente precário do ponto de vista sanitário. Então, isso causa um medo e uma ansiedade. O medo é o perigo iminente, a ansiedade é o que você antecipa, o que todos nós estamos com medo e ansiedade. O medo iminente se você vai pegar e ser contaminado, contaminado, contaminar os outros. Isso, dentro da população, você vai ter pessoas que se preocupam mais, que isso vem do health anxiety, e dos que se preocupam menos. Isso vai estar dentro de um espectro. Aqueles que têm baixa ansiedade, que chegam a minimizar o risco de contágio e que têm um otimismo irreal, e aqueles que têm uma alta preocupação, uma alta ansiedade, que podem ter comportamentos que também não são adequados, como uma demanda desnecessária por exames, necessidade de se estocar alimentos, de se estocar produtos de higiene. Então, isso vai depender muito das pessoas. Há um aumento gigantesco de rituais obsessivos e compulsivos, que eu gostaria de lembrar para vocês, como sendo uma coisa muito importante, de forma que, através da angústia hipocondríaca, dos rituais obsessivos e compulsivos, através da neurose de angústia, nós estamos diante de um quadro de neurose traumática. A neurose traumática é aquilo que está na base do engendramento de todas essas diferentes dimensões sintomáticas, e que, ao mesmo tempo, leva muitas pessoas, por todos esses sintomas que eu destaquei, ao aumento exponencial do consumo de drogas, do consumo de drogas lícitas ou medicamentosas, ou prescritas pela medicina, antidepressivos, ansiolíticos, ou leva ao aumento do consumo de álcool, ou leva, efetivamente, ao aumento da ingestão de comida, como forma de usar esses procedimentos como procedimentos de regulação da depressão ou da angústia. A população mais afetada pela pandemia são os profissionais de saúde, quem está na linha de frente, então, a enfermagem, os médicos, nós sabemos que uma boa parte dos infectados são profissionais de saúde. Então, são profissionais que estão trabalhando sob alto nível de exigência física e emocional, estrutura insuficiente para garantir a segurança profissional, frustração por encarar situações precárias de trabalho. Por isso, pessoal, é fundamental que as instituições acolham essas pessoas. O SUS do futuro, e nós precisamos nos reinventar, porque talvez não seja muito fácil, por exemplo, fazer psicoterapia de grupo, pelo menos a curto prazo. Então, realmente, nós estamos aí pensando bastante e planejando, desenvolvendo material para que a gente possa treinar o maior número possível de pessoas que possam dar conta dessa demanda. E a importância da ciência como uma grande esperança no combate dessa epidemia. E, de fato, a ciência, ela deu respostas muito rápidas. Uma mobilização de diversas, completamente multidisciplinar, uma união muito grande, como o desenvolvimento de testes diagnósticos em menos de três semanas, toda a questão do sequenciamento do vírus, o conhecimento do vírus da proteína spike, que traz, então, uma esperança para o desenvolvimento de vacinas, como o vírus entra na célula, e uma enormidade de testes clínicos e medicamentos e vacinas. Nesse sentido, a gente está num momento em que a gente tem muito mais dúvidas do que a gente tem de certezas, mas o importante é que a gente deve, sim, ter mais dados e dados estruturados para que a gente conheça mais essa patologia. Só assim a gente vai ter como enfrentá-la de uma maneira melhor. Lembrando aí, Marie Curie, que, na verdade, a gente tem que conhecer mais para a gente temer menos. Dentro desse mal invisível, o nosso aparelho psíquico está mal construído para lidar com isso. Na medida em que o nosso aparelho psíquico tenta transformar aquilo que é ausente ou invisível naquilo que é visível e tangível, para que ele possa se proteger. Ou, dito de uma outra maneira, o nosso aparelho psíquico tenta transformar angústia em medo, na medida em que o medo nós conseguimos perceber do que se trata e criar defesas psíquicas diante desse inimigo invisível. Entretanto, exatamente porque esse inimigo é invisível, o aparelho psíquico se vê diante de uma impossibilidade de lidar com esse mal. E a primeira reação, pelo menos é isso que aconteceu na Europa, ou talvez nos Estados Unidos também, diante da pandemia, foram as reações de desamparo diante disso. De maneira que essa reação de desamparo se dá, sim, mas ela se dá quando nós temos ainda a crença de que políticas públicas ou que instâncias sociais vão nos proteger dessa experiência de morte representada por esse mal invisível. Entretanto, se nós não podemos contar com a proteção dessas instâncias ou de políticas públicas eficazes que nos dê proteção diante desse inimigo invisível, a nossa reação psíquica é uma reação que não é mais de desamparo, mas de desalento. Eu diria que o que acontece no Brasil hoje, diferentemente da Europa, é que nós não reagimos mais sobre a forma do desamparo, mas sobre a forma do desalento, porque nós estamos entregues ao Deus dará, diante dessa ausência de proteção efetiva, de uma liderança ou de uma proteção política feita efetivamente pelo Estado brasileiro. E aí O que acontece no Brasil hoje 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 Obrigado.